E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente é agora não tem nem chance é só pra ter noção, é quando você faz alguma coisa assim você vai pra rua socializar você vai porque você curta ou porque você é obrigado aí? socializar? é cara 85% das vezes é por obrigação aham e jogo do Parmeira? jogo do Parmeira é jogo do Parmeira aí eu vou por prazer rapaz eu fiz uma aposta semana passada um monte de jogo ali eu tava preocupado com o Palmeira e quem me fudeu foi o Santo André o que apostou no Santo André foi apostei de um ou um ou outro empataram os animais não tem nada a ver sim do cranco é pra isso o cara bota as duas as duas as duas possíveis e o cara vai levar que não tem nada a ver né foda exato eu entendo muito bem isso aí Rubinho e o Palmeira deu 3 a 1 e o xai é foda eu preocupado com o Palmeira vou até ver se tem alguma alguma fézinha aqui que tá ontem eu me enviei uma assistência e pensei que eu perdi mil real só vai ser a onda que é essa aqui só vai saber assim ó velho me tire uma dúvida cadê o midi cadê o midi cadê o midi cadê o midi bora 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 cadê a Faca, tem caixa de munição aqui, tublestando. Cadê o midi, velho? Cadê o midi? Cadê o midi? Eu tô puto com o midi, velho. Falou que o... Por quê? Falou que o... O Hit tava desfalcado, que não sei o quê. É, meu Hit. É, eu botei no Sacramento e no outro lá. O outro bateu, agora o Sacramento tomou no cu. E o jogo é sem futuro da peste aqui. Fez meia-noite e dez agora, não foi? Fábio. Oi. Oi, fala. Vai tomar no cu, midi. Eu vou... Eu já volto. Fica aí, Fábio. Não morre. Tá me levando cento e cinquenta reais, tá, midi? Você vai fazer o quê, Zanf? Mata a gente, já volto. Ah, não. Lá vai o Zanf e o seu carro. Meu Deus, o Carmarge Zanfa voltou. Aqui, o cara caiu aí com você, viu, Fábio? Cuidado. Carmarge Zanfa voltou, né, velho? Me dê setenta e cinco, velho. Vitor, bora. Poxa, vai que um só. Vem, 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 rapa, rapa, rapa. Vitor. Vitor. Fudeu. É, vai, vai lá, Zanf. Toca, toca, Zanf, toca. Tem vitor que pegou aqui, velho. GPG. GPG mora em GPG. Vitor, os caras tá aqui dentro desse bagulho aqui, saindo de morrer, acabou, tá? Ó o cara aqui na nossa frente, vindo na loja, na loja. Peguei ele, Vitor. Tá atropelando alguém, Zanf? Aqui, Vitor. Vitor. Mano, é possível, velho. Vitor, o que, Zanf? Morreu, acabou. Vitor, o que, Zanf? O carro tava pegando fogo. Correndo. Olha lá, olha lá. Eu vi o símbolo do carro pegando fogo. Tu matou o cara, pelo menos. Eu espero que ninguém me mate. Fica aí, fica aí, viu. Fica aí, fica aí. Aquilo ali. É impossível, velho. Tipo assim, tá? O Fabio morreu, ele falou, ah, eu vou morrer também. Eu não sei. Pô, Fabio, eu não sei viver sem você. Eu vou morrer também. É Roberto Cali e Maria Rita aí, ó. Zanf, tem muita gente nesse carro, Zanf. Não cai aqui. Fudeu, eu morrei. É Moninho e GPG ali, tá? É, né? É onde eu morri, burro. Ali é onde? Ali é a loja, papo. O GPG que me matou, caralho. Você morreu pra GPG Moninho. Eu morri pra Moninho e GPG. Não, foi GPG que eu morri, velho. Andar. Não sei a diferença desses dois. Porra, parece um doido. Não confunda. Seu companheiro tá de volta na luta. Há uma diferença muito grande entre GPG Moninho e Moninho e GPG. Pois é, Moninho e GPG é o rapalhá galego, pô. É, você não começa, não. Você não começa, não. Tá? Ô, velho, isso só me lembro... Que foi? Isso só me lembro o Nain, velho. O Nain querendo fazer, a gente passar vergonha, ele ficou quietinho, velho. Cadê? Olha lá, velho. O fulano, o ciclano, quem é melhor de longe? Eu digo, é. Ele já começou a brincar bem, já. Cadê a caixa de... Cadê tu? Velho, eu tô perdido aqui, velho. Você não está... Ah, eu tô finalizando. Vou parar perto dele, é o jeito, né? Chega igual a mão. Quanto mais? Diga aí, Vitor, é que você é a salva-vidas. O baralho mais seguro. É, isso era a minha tática até agora, né? Vocês querem jogar junto agora? Oxe, tu é doido, hein? Entrega de armamento seguindo pra aí. Pelação, não estou pra lá. Cadê a caixa? Lá na peste. Tá aqui, tá aqui no castelo de Gresk. Ai, ai, ai! Mas tomando tiro, né, Zampo? Minho, eu vou passar pelo cemitério. Se eu ficar por aqui, é tranquilo, tá? Tá, eu tô aqui na caixa já, Vitor. Agora com o cu na mão, velho. Mas acho que profissional não campeira a caixa, não. Campeira a caixa, não. Ai, 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 ai! Não confio, não, mas peguei o loadout. Não falo muito, não, Binho, porque é capaz que eu tô chegando aí ainda. Eu estou sem trunco, cara, aqui embaixo, ou eu tô ficando doido? Isso! Sou eu, muita doida? Meu, tem meu nome em cima! Avisa, tinha não, apareceu agora! Ah, Binho, ó, velho, o que é que tu fizesse, Binho? Vai tomar no cu, velho. Tô indo por aqui. Derrubei um lá. Alertou os caras, velho! O que alertou os caras? Foi o Luquina que me matou aqui esse otário. Ai, ai, ai! Morre não, Zanf... Aqui morreu! Porra, um segundo, velho. Um segundo, velho. Derrubei um lá, mas não deu pra matar não, acho que ele se levantou. Pera aí. Foi de tempo de Luquina que eu derrubei. Eu tava na loucuragem do carro e vocês conseguirem morrer ainda. E aí, pô, aí. É isso. Ô, Zanfão, Zanfão... Zanfão... Cara, ninguém caperou o lodado. Eu peguei o lodado de sair, que eu não volto. O vídeo pegou. Por mim, Zanfão, eu ia dormir, Zanfão. Porque jogar com você, isso aqui, é... Ah, jogar comigo. Vocês não querem jogar e agora com o Beminho. Tu tava de carro, doido, no meio do negócio, matou a gente, filha da puta! Tomar no cu! É, deve ser. Deve ser. Eu falei, eu falei pra você, vão cair ali, eu sei. Eu quero que se foda. Abandonou e foi lá pra... Não, senhor, eu caio com você, filho de uma raparinga. Tô falando com o Vito, fique quieto com a sua aí. E começa a loucura, Paketop, já que não faz gol pelo Brasil, tá tentando fazer kill aqui pelo jogo. De um lado, o Paketop. Do outro lado, o Savitz, que já caiu, falou mal do Cogurus, mas já tá quase morrendo. Já tá colocando o seu kit de reanimação. O Paketop começou a fazer assistência ali, ó. Tá tranquilo demais, é Paketop, Savitz e o Tossembala. Tossembala começa a atirar, não acerta ninguém. Tá de um lado pro outro, o Paketop tá aparecendo, quem sabe, jogar videogame. Savitz, como sempre, né? Um perdedor. E aí o Savitz começou a atirar no rapaz ali e deixou nu, hein? Vai. Savitz nudificou o rapaz e já começa a rolar. Nossa, vai lanchar aqui o time do Luquinas. Todo mundo correndo com... Ralando o cu no chão, parecendo um cachorro, coçando as partes. Paketop começa a atirar todos os tiros, como sempre. Não erra gol, quem dirá... O time do Luquinas é eliminado, tá? Não acerta gol, quem dirá tiro. E vamos lá, meu amigo, o Tossembala começa a jogar suas minas de dispersão em cima da escada. Savitz começa a loucura, também começa com a sua arma cósmica. Fumoso grind de skin, sem futuro nenhum. Ele começa a subir as escadas e vai pra lá e o Paketop já começa a fazer a primeira marcação. Já começa a trocar tiro também o nosso Tossembala, que tá bastante municiado. Zufas, o que você acha esse time, Zufas? Olha, eu acho esse time aí, ele bem promissor é assim, ele vem cumprindo aí a sua função de meio de tabela. Meio de tabela, exatamente, Zufas. Agora começa o Tossembala, começa a mirar. O Savitz tava com binóculo, não sei se era ataque aéreo ou Zé Boneco. Era ataque aéreo, mas ele não jogou, tá só aguardando o momento certo. Já tá tendo um clarão lá na frente. E é um brilho no olhar. Será que é o sniper divino? Ninguém sabe. E agora o Savitz começa a jogar pelos telhados. Tem um cara lá embaixo, não sei se ele fez a marcação. Agora o Paketapa começa a correr do lado, já começa a atirar, já derruba o primeiro. O Tossembala derruba o primeiro, possivelmente vai seguir o MB. Já jogou a bomba, já jogou a granada, o Savitz já caiu, como sempre, né? Gameplay de Jiu-Jitsu. Tem que dar um kimono nesse rapaz, que é a segunda vez que eu vejo ele cair. Em menos de 30 segundos. E o Paketapa já foi o primeiro a cair, embora... Acabou, tá contundido, não joga mais a Copa. E o Savitz já tá ali só observando. Tava vendo o time morrer. O Tossembala tá no meio da loucura, dentro de uma casa, com medo, com frio e com fome. E totalmente abandonado pelo Savitz. E agora o Savitz tá observando, ele sabe que ele não tem capacidade nenhuma pra poder brigar com os times. É, ele não tem capacidade. Savitz tem um aqui, um mal feito. Ele não tá ouvindo os caras subir, não, Vi? Um aqui, um mal feito, e aí já foi. Tossembala começa a brigar com o Zafo, aí. Aí, Gavô. O Savitz, ele vai morrer. Aqui tá dentro do time. Então tamo aqui observando, ó. O Paketapa tá voltando. Agora começou o ataque aéreo. Isso remete um dia que ele tentou me perseguir e um ataque aéreo matou o seu time. Lembra disso, Zafas? Aham, lembra. O time inteiro dele. Old Times, Warzone 1, né? Old Times, Warzone 1. O Paketapa, mais uma vez, levou o fumo e não quer entrar dentro de casa. Olha só a loucura acontecendo. Já começa a jogar suas granadas. Paketapa tá aí. Olha só. Esse é o Fábio 2. Savitz, leia como Fábio 2. Meu Deus do céu, o Savitz. Pelo amor de Deus. Tossembala tá aí. Deu rir pra tudo. Deu rir pra tudo, Savitz. Tossembala tá sozinho, sem nada, observando todo mundo. A galera tá caçando. Ele é o recurso final do seu time. Ele precisa ficar vivo em meio a todos os inimigos ao seu retardo. E ele tá mocado em cima dos prédios aqui. A sua localidade. Ele está no covil dos leões. De um lado pro outro, o bar do senhor Francisco já começa a sucatear o caixa. Já vê a sua placa, consegue pegar tudo. A caixa tem tudo. E agora começa a observação. Apenas poucos momentos para a loucura acontecer. O gás tá quase fechando. E agora o Savitz voltou. Tá rolando liquidação. Savitz, Pacetop e Tossembala. Esse é o time... Meio de tabela. Meio de tabela. É só pra compro, né? Só pra gostar. Isso aí é o famoso massa de manobra. Para dar play no campeonato. Pacetop tá aí fingindo que sabe jogar videogame. Mas nem isso ele sabe. Ele não sabe se treina pro jogo. Sabe se treina no futebol. Ele tá meio perdido. Tá jogando aqui, Tim Pacetop. É... É nas Europa lá. É... É nas Europa aí. Já começa a rolar tiro. Pacetop começou a atirar do primeiro. O cara mergulhou. Michael Phelps. Ele começou a acertar um tiro. O cara tá nu. Numa posição totalmente triste. Pacetop... Meu Deus. Ele começa a atirar. Ele dá uns predicts muito bons. O Fumaça Poeira em alto mar. Começa a rolar. Ele começa a sair de lá. E foi totalmente protegido. Pacetop já foi. Não viu o zagueiro. Foi contundido. Entrada legal. Tranquilo. Não teve cartão. Aí foi embora. Tem que chamar o VAR. Tô simbara. Começa a subir. O Savitz tá aí. Na contenção. Ele sabe que se ele for primeiro ele morre. Savitz sabe. Se for primeiro ele morre. Ele tá esperando lá em cima. Tô simbara tá ali. Savitz vai querer dar uma de garanhão. Não consegue. Não tem capacidade. Será que o Savitz aí que tá subindo agora? Savitz não tem capacidade. Ele sabe que não tem capacidade. Fumaça tá rolando do lado. Savitz descendo da escada do outro. Tentando fazer a contenção pelas costas. Tentando proteger todos os lados. Tô simbara. Começa a ficar lá em cima. Tranquilo. Ele não tá apressado. Ele sabe que tem tempo. Tá na safe. O pessoal que tem que vir. Quem tá fora tem que vir. Tá aparecendo inimigos no mapa. Savitz olhando a retaguarda. Evitando que o pessoal suba. Pacetá. Começa a voltar. Consegue voltar o tempo tranquilo. Pacetá tá no céu. Estilandinho enviado pelo papai do céu. E agora tá um susto. O West Ham. Tá um time muito... O time tá numa situação um pouco tanto precária. Nenhum tem loadout. É nesse momento que eu começo a levar tiro. Pacetá. Pacetá tá nu. Pacetá tá nu. Tiraram o colete dele. Tá nu sem nada. Consegue arrumar algumas armas. Tem lá granada de concussão. Não pode usar porque não tá permitido no campeonato. Um dos banimentos. Tô sem bala. Tá nu também. Pacetá tá meio meio rapaz. Savitz ele começou até a se confundir. Até o time ele quer matar. Aí já acabou. Aí já acabou. Aí acabou. Aí acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Ele tá matando o próprio... Ah, lembra que eu falei que o Savitz é o Fábio 2? Pronto. Aí, 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 o Tito. Alô. Oi. Aqui travou pra mim. Travou aí pra você? Não, aqui tá ok. Não, eu tô na tela do Vieira aqui. Aqui estamos na tela do Savitz. Tá parado, virado da porra. Savitz. Pacetá parado pra cima. Todo mundo faz a manutenção pra adiar. Eu tô sem bala lá em cima. Já tem inimigo. Não, eu tô sem bala. É o inimigo. O inimigo tá lá em cima. Vendo todo mundo em high ground. O Savitz tá no mesmo prédio, só que no andar de baixo, na lavanderia, na área de serviço. Eles estão com medo. Eles vão ter que avançar. Se eles avançarem, os caras vão pegar. Aí é... Tem que nadar. Aí tem que nadar. Aí é Marco Felps. Já tem duas pessoas em frente. O Paquetá. Será que ele vai conseguir fazer o drible? Não. Ele não vai conseguir. Ele tá jogando tranquilo. Ele tá querendo pegar os caras pela malícia. Só isso. Olha só. Ele tá tentando o máximo possível. Olha só a tranquilidade. Jogando no stealth. Sem entender nada. Paquetá. Será que ele tem a capacidade? Já achou uma arma de loadout. Já achou o loadout de alguém. Agora é um homem sortudo. E esse é o homem que vai fazer o mundo girar e o Brasil brilhar. Começa a errar todos os tiros. Meu Deus do céu. É melhor ter que ficar tranquilo. Começa a atirar o pessoal lá. O torce em bala já caiu. Paquetá foi o primeiro a cair. Savitz, infelizmente, já foi já. Savitz conheceu aquele pessoal, né? Jerusalém e Jesus. O pessoal aí cumpriu o seu papel mesmo aí, né? Igual nós cumprimos o nosso de ocupar o jogo, né? A partir... O penúltimo lugar, né? Exato. Agora é o time da Nathzinha. Vieira e o Menodinho. Vou ligar pro Savitz aqui. Agora estamos iguais. Fala, Manuz. E agora começa a loucura. Menodinho, tá observando a porta. Tá com medo. Tá todo mundo fodendo. Vieira tá aí correndo. Já tá recarregando a arma. Já sabe dos inimigos, dos perigos da vida. Savitz não tá atendendo porque ele tá triste. Porque ele perdeu. Eu vou ligar de novo. Porque ele perdeu. Ele perdeu. Ele pode atender. Ele não atende, não. Não, ele vai ter que atender. Eu vou ligar só pra até ele atender, velho. Eu vou até ele atender. Ele vai até atender, atender. Ô, velho. Na moral, bicho. Eu tava na sua tela. Eu tava na sua tela. Que participaçãozinha bosta do caralho, velho. Porra, tu viu, meu? O jogo bugando, mano. Eu travei no bagulho ali. Ah, Savitz. Ah, jogo bugando. Jogo bugando. Ô, Savitz. Na moral, velho. O seu lugar é narrando. É porque jogando você é o Fábio 2. Mas eu matei o Zanfa, cara. Mas eu matei o Zanfa, velho. A vida mata ele. É pra ofender não. É pra chamar de Zanfa. E nesse momento foi uma ligação com o Savitz. Jogando o Granada. Correspondente de guerra. Semizeando. Nesse exato momento a briga tá acontecendo. Nathezinha tá mergulhando com o pessoal capaz de pegar doenças venéreas. Porque era mulher toda aberta. Não pode dar pelo... Opa. Alguém voltou. Ué. Iiii... Excelências presenças. Eu e os Vitor voltou. E o Savitz não tá aqui. Excelências presenças. Vitor, Vitor. Fudeu. Fudeu, Fudeu, Vitor. Correu com a mão. Casa caiu, Vitor. Vitor, morreu com a mão. E mataram no ar. Que que tá por uma boca. Me deletaram no ar, viado. Vitor atira no cara, mas cala. Me deletaram no ar, viado. Acabou. Você é ruim, véi. Como você pode ser tão ruim assim, Vitor? Você tava jogando? Eu tô narrando agora. Você tava jogando. Olha só, esse mizinho correu com o meu pão. Eu fui eliminado do ar, viado. Cheguei a chegar no chão. Que isso, véi. Que nem um pão. A gente caiu de posição por conta de você, Vitor. Como é que você caiu de posição, viado? Porque a gente voltou todo mundo e vocês morreram com o meu pão. Entrega o primeiro print. Só o primeiro print. Entrega o primeiro print. Não mostra nada. Não manda nada, véi. Não manda nada, né? Não manda não, véi. Vixe que não aconteceu, né? 32. E o rola que tal? Tá sozinho debaixo d'água aí e acabou. Sai que tal aí tu, Vitor? Tô na soldada do campo aqui. Tô no B9 aqui. Acho que é nome esquisito aqui. Drake, soldado do campo e leleca. Exatamente. O time do qual é jogador? Benign e o Reaper. Gameplay. O Reaper ainda tá na benção ou não? Caiu um cadáver. Não era da benção, não era? Benign tá aí. Achou que era amigo. Começou a atirar, errou tiro. Pensou que era um cadáver. O cara deitou. Ficou tranquilo. Ficou parado. Benign ficou nervoso. Não sabia se era amigo ou inimigo, se era realmente um jogador ou um corpo caindo. Qual é jogador? Tá aí observando todo mundo. O Reaper, nessa sua malemolência, na sua videogame, ele sabe jogar videogame. Ele já foi campeão de vários campeonatos de Call of Duty Warzone. Oi. Eu acho que não foi o Reaper que tomou um banho global aí? Oi? É. Motivos, Rafa. Motivos, motivos. Desconhecido. Desconhecido, Vuti. É igual essa conversa de tudo ser preso também, pinocente. Narrativas. Aperando narrativas. Continue. Bora, Zé. O Zé foi virar o pai de família pra ser preso sem prova. Dá um papo aí, Zé. Que história foi essa aí? Eu não sei, velho. Sinceramente, eu não sei não, velho. Porque esse dele tomou um... E já acabou. E amigo, nadador ali, amigo. É nadador, amigo. O cara que tá ali tranquilo é amigo demais. Ninguém atirou. O cara nadou tranquilo. Tava aproveitando a piscina. Esse é o Eco Park. Ó o Veneza, o Water Park. Tá todo mundo curtindo. Com fraternizando e tomando uma cerveja. Ninguém atirou ninguém. Reaper tá com medo. Olha só, já começou. Já começou. Só tem isso aí, ó. O Benane já acabou. Começou a nadar, virou comida pra peixe. Reaper tá rolando. É, o Reaper... A galera tá fodendo. Digamos que é um tubarão-baleia. Opa, o Reaper já entrou na casa. Tá tranquilo. Ele sabe o que tá acontecendo. É, esse é o Reaper. Opa, olha só. O primeiro já foi. Já derrubou o primeiro. Já matou um. Ele sabe da posição dos inimigos. Sabe que tá perigoso. Pode vacilar, não tem... A placa já acabou. E tá sem ar. Tá sem ar. Infelizmente, obesidade é foda. Ele bugou pra caralho. Obesidade é foda. Infelizmente, comorbidade. Machucou meu amigo. Reaper, infelizmente, não teve a capacidade. Soldado do Campo. Tá todo de pistola lá dentro. Já foi. E ele conseguiu. Reviveu. Tá tranquilo. Epa, derrubou o primeiro. Parabéns, parabéns, parabéns. Finalizou. Finalizou o segundo. Na sua... Acabou, acabou. Covid bateu. Sozinho, velho. Sozinho. Binho, ele não tinha... Acabou, não tinha mais gás. Ele tava sem nada. O gás só comeu. Pulmão comprometido. Obesidade e Covid, acabou. Ele jogou bem pra caralho. Jogou pra cacete. Eu acho que... Eu acho que não ganhou. Jogou bem pra caralho. Tá. Pra mim, ele era... Pra mim, essa vitória era pra ser dele. E ainda farmou posição. Essa vitória era pra ser dele. Eu acho que seria se não fosse proibido usar a seringa no gás, hein? Não, ele não usou a seringa não, pô. Ele usou o... Então, pode... Se não fosse proibido, ele poderia ter ganhado agora. Leleca aí, ó. Leleca! Soldado. Soldado. Ele quase fez o 4x1, velho. Chegou a cair do jogo mesmo, por exemplo. Por isso que fudeu o rolê. A gente voltou aqui, voltou sem o capitão e morreu. Eu crachei, velho. Eu não entendi nada. Do nada voltamos. Aí quando voltamos, os caras me deram a tela do ar, velho. Nem paraquedas estavam. Acho que eu tava saindo do avião ainda. Tirou o dedo. Até contra as quedas. Rapaz, dá gente um monte. Nós podia tentar séria um agora, né? Jogar uma séria, né? Peraí, mas é... Ô Zanfa, se você não se embriagar com a capô daquele carro, é por isso que existe... Eu me embriaguei na hora que você nos abandonou. Você simplesmente nos abandonou. Mandou reiniciar o jogo aí, o pessoal de novo. De novo? É, mandou mesmo, para não cair. Não tem nem como eu reiniciar de novo. Fui reiniciar, forçado. É, era para evitar isso aí que eu consigo você. Tu não reiniciou nenhuma vez. Que deu tempo de usar, cawan? Que deu tempo de usar o lowdown? Entendeu essa tua piada não, Barreto, mas boa noite. Você tá bom. É isso que eu tô falando. O cara dá 32 de dano e mete essa. O que aconteceu? Civil da peste? Quem é o Victor? Miranda, eu vou mandar o endereço dele, velho. O Victor deu 32 de dano. Caralho. 32, velho. Ele mora num conjunto apitacional... Com as palavras que ele deu esse dano. Entrega pela caixa, pô. O Zanfa, acho que esse dano que ele deu aí foi falando mal de sua vida. Ele tá falando mal da minha vida? Quem? Quem tá falando mal de você? Quem? Você, Victor. Não, perguntou. O Zanfa mora de um conjunto apitacional entrega pela caixa. Ah, tá lá. Beleza, vi. Já é uma pista. Vamos zoar o pobre. Olha o pobre. Não, não, eu tô errado. Então pronto, porra. É uma pista. Olha o pobre é foda, porra. Aí é foda, aí machuca. Porra, você tem um teto, só não tem uma garagem, mas foda-se. Olha o pobre. Foda, tem um filtro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.